Música E lá vem uma, mais uma no fake doi Essa é de Joãozinho Todo dia Joãozinho chegava na sala de aula Mexendo com as meninas, como dizem aqui no Ceará Arengando A professora então preparou uma pra ele Dizia, olha meninas Quando ele chegar hoje, bolindo com vocês A primeira besteira que ele disser Eu pisco o olho, vocês correm As meninas ficam alegres demais Hoje nós pegamos Joãozinho Lá vem Joãozinho Mexendo com um e com o outro Joãozinho, chegando agora na escola Por que você se atrasou? Não professora, sabe o que é? É que no caminho da escola pra cá Estão construindo um cabaré A professora então Piscou o olho pras meninas As meninas correram Ele então gritou Calma uma gota desechada Ainda estão construindo, estão pegando currículo não Calma uma gota desechada E não é que é? Calma uma gota desechada É que no caminho da escola Não está construindo um cabaré Obrigado.